A vida tem surpresas que compensam aguardar Tem segredos tão bonitos que Deus quer nos revelar Nos encontros que esta vida preparou pra nos brindar Seus encantos revelou em quem vive para amar Quem ama se entrega pra servir e pra crescer Pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade Ser livre é muito bom Mas Jesus nos faz saber que é o amor Que nos traz a liberdade A liberdade O mundo tem Caminhos que o amor sabe entender Pra vencermos os espíritos Só Jesus nos dá por mim Cristo hoje nos inspira A vivermos pra compor A história mais bonita A maior canção de amor Quem ama se entrega pra servir e pra crescer Pois o amor é uma escolha De quem quer felicidade Ser livre é muito bom Mas Jesus nos faz saber Que é o amor Que nos traz o amor Que nos traz a liberdade Que nos traz a liberdade que nos traz a liberdade É uma escolha, escolha de quem quer felicidade Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber Que é o amor que nos traz a liberdade A liberdade nos traz liberdade